Oi, oi gente, tudo bem? Eu estou aqui no Minecraft É no Minecraft E hoje eu vou Aqui na minha vida, aqui Todos os bichos me ajudaram os spillards Infelizmente, ó Até que tá cheio, meu balão Tá cheio ou não, né? Tá muito cheio Ok, eu vou pegar meus itens Vou pegar um pouquinho Eu vou tentar achar minérios Hoje Então, bora lá Bom, eu vou pegar aqui alguns brocos Fazer um baú Aqui, gente, eu tenho até bastante madeira, né? Dá pra fazer um baúzão É isso E lá eu vou deixar bastante coisa Tudo que Tudo reserva, né? Porque A gente tem que precisar de algumas coisinhas Eu vou tentar achar mais ferro Voltando, gente Aqui, ó Aqui embaixo Meu reserva teório Ai, sei lá Ai, sei lá Ai, eu não posso gastar essa picareta Que eu só tenho aqui Aqui é meu destino Ai, eu precisava pegar uma coisa lá em cima Coloca um Café É leite Que é uma Coisa aqui Que Meu favor, tá assim mesmo Gente, se vocês quiserem que essa série Permaneça Deixa muito Ah Ah Eu precisava de uma coisinha Não era aqui que eu queria colocar no baú Meu Deus Deixa eu aumentar o volume Pronto Aqui, ó Onde que eu guardo meus baús Aqui Pode ser aqui, né? Ai E a fornalha eu deixo aqui Ai, gente Não consigo ter uma visão boa É que aqui onde que eu moro É muito sol Então, né? Onde a gente em São Paulo Tá Muito sol, né? De manhã Aqui eu vou guardar os meus itens reservas Bloco Deixa tudo aqui, né? Machado não precisa Acho que eu já vou ter que pegar outra Careta Tá, mas vamos lá Qual é o caminho melhor? Tá, esse é o melhor caminho Que eu acho nele muitos minérios Gente, eu vou pegar madeira, né? Pra fazer a tocha Eu já volto com vocês Pronto, gente Voltei com bastante tocha Ai Trava muito Deus, me esclarei aqui pra vocês O que é aquilo? Ah Ai Ai, sei lá o nome disso Aqui, gente Estamos fazendo aqui uns buracados Porque Porque eu tinha achado Isso Tinha achado Muito carvão, né? É muito bom pegar carvão E, gente Deixa eu falar uma coisa A gente só tem vídeo É Segunda, terça, quarta, quinta E domingo Porque, né? Eu tenho prova E E Eu só posso também Devar vídeo Nesses dias que eu falei Porque Eu disse que Que Eu estou Em casa Deixa eu fazer uma coisa Bonita aqui, né? Coisa feia Pra mim Não é legal Ai, meu picareto Já está acabando Meu picareto De pedra Que eu tinha Acabou Vou ter que usar Essa daqui Que está quase Assim Aqui Gente, eu já fui adiantando Algumas coisas Ah, gente E eu só vou mostrar Meu rosto Quando a gente Completar 20 inscritos Então Não vou mostrar Meu rosto Agora Ai, aqui não tem nada Eu vou cavar Pra outro lugar Voltando, pessoal Eu acho Eu acho que aqui Aqui não tem nada Então Eu vou voltar Eu já tinha Mas, né? Eu pensei que Eu vou fazer aqui Uma linha Escada Eu não sei Ai, gente Ai, gente Eu não gosto De chegar No vídeo Então Bora voltar Eita Opa Ok Vamos pra outro lugar Se no mesmo lugar Gente, eu escutei o barulho É a minha irmã Aquela barulhenta Gente, olha o que eu achei Pé Deixa eu colocar Na tocha Olha O que é isso? Sei lá Ah, eu já sei O que é Isso aqui é É ferro Desferro A gente Quem não gosta de ferro, né? Cinco ferros Tá bom Tá ótimo Pra alguém que eu não Não ia achar nem dois Bom Eu vou continuar por aqui Por baixo Que é melhor Muito bonito Já Ai, eu vou um pouquinho Mais pra baixo Olha Carvão A mesma novidade Carvão Todo mundo Não acha Já tá acabando Minha picada Então vou ter que quebrar Com a mão Gente Gente A Mariana Ela tem o próprio canal dela Que Eu vou deixar na descrição Solta Pronto Pronto Aqui, ó Ai, eu vou gravar Féu Féu Muito féu Gente Acabou minha picada Tudo bem Ai, gente Vai demorar um ano Pra quebrar Aleluia Consegui Fibrar alguma coisa Não Mas aqui Demorou demais Pegar ferro Que é mais importante Ai, gente Com quebrar tudo Eu vou com vocês Quem descobriu Que sem picareta A gente perde os itens Então, né Então, vamos voltar Eu não gosto Dessas tochas Tochas patricinhas Oi Então, pessoal Foi isso Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostaram Deixe seu like Escrevam no canal Tchau, tchau Tchau